Não quero mais viver do pouco Do quem sabe será um dia Quem sabe viver fora do ar Ter paz no ato Viver por prazer Estar ao lado de quem se quer ver Fazer um prato com castiçais Cabelo molhado de fato Enxugar o passado Embalar o seu corpo inteiro Num trato de te prender Pelo impulso, desejo, involuntário No nosso convívio, carro, quadro, aquário Piano, vídeo, noite, mercado Nosso filme seria amor Night, night, night Inside your eyes Pessoas sozinhas e eu esperando você Só você Night, night, night Inside your eyes Pessoas passando e eu esperando você Por você Por você Fazer um prato com castiçais Cabelo molhado de fato Cabelo molhado de fato Enxugar o passado Embalar o seu corpo inteiro Num trato de te prender Pelo impulso, desejo, involuntário No nosso convívio, carro, quadro, aquário Piano, piano, vídeo, noite, mercado Nosso filme seria amor Night, night, night Inside your eyes Pessoas sozinhas e eu esperando você Só você Night, night, night Inside your eyes Pessoas passando e eu esperando você Night, night, night Inside your eyes Pessoas sozinhas e eu esperando você Só você Night, night, night Inside your eyes Pessoas passando e eu esperando você Pessoas passando e eu esperando você Pessoas passando e eu esperando você Fazer um prato com castiçais Cabelo molhado de fato Enxugar o passado Embalar o seu corpo inteiro Num trato de te prender Pelo impulso, desejo, involuntário No nosso convívio, carro, quadro, aquário Piano, piano, vídeo, noite, mercado Nosso filme seria amor Night, night Night, night Night, night, night Night-night